E a Fernanda, meu povo, continua batendo na tecla de que o Sasha agrediu ela, mesmo agora que fora, né? Depois de ter saído desistindo ali da fazenda. Na minha opinião, ela saiu, ela desistiu por vergonha, mas ela tá batendo na tecla, gente, que a Record manipula, que a Record esconde. É uma mistura de narrativa que ela faz e eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Se você tá chegando agora, é a sua primeira vez aqui, já se inscreva pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Olha só, meu povo, Fernanda acusa a Record de favorecer Sasha e esconder desistência coletiva. No caso, ela e o Zach, que pediram pra sair no último domingo, né? Juntos ali foram bater o sino. Para o canal do YouTube da Débora Albuquerque, Fernanda Campos deu declarações exclusivas sobre a sua passagem à fazenda. A criadora de conteúdo adulto pediu para sair do reality rural no último final de semana, dizendo que se sentia injustiçada pela produção. A apresentadora e ex-pio da Fazenda 14, a Débora, mostrou alguns áudios enviados por Fernanda, em que esta acusava a emissora de estar privilegiando Sasha. E aqui, gente, não tô nem falando que isso é uma mentira da Fernanda. Eu não entendo o que a Record ganharia, talvez, em manipular pra alguém ali, a troco de que, pelo amor de Deus? Olha o tamanho da Record, olha o tamanho do Sasha. Pra quê? Por que eles fariam isso, né? Só que a questão toda que eu fico me perguntando é assim. Ela não tá falando sobre a empurrada, sobre a falsa acusação de ter levado uma empurrada do Sasha. Porque isso não aconteceu, isso não teve. A Record pode não mostrar várias coisas. Eu mesmo aqui no canal faço várias críticas ao Play Plus, que não mostra pra gente muitas das coisas. Inclusive, no próprio domingo, no dia da desistência, a gente não conseguiu ver tudo. A gente viu só depois editado ali, bastante cortado. Então, a gente sabe que muita coisa não é exibida pra gente, infelizmente, né? Mas a questão é, ela tá mentindo sobre a questão da agressão. É isso que ela não admite. A Fernanda explica que havia combinado de sair com o Zack ao perceberem que as câmeras não estavam os filmando. A gente já tinha percebido que a gente não estava sendo gravado. A gente tirou os microfones. Falamos marcas e não apitava. Não acontecia nada. Então, a gente realmente percebeu que estava sendo gravado. Deve ser que não estava sendo gravado, né? A ex-aferde Neymar reclama que a produção não estava mostrando as brigas completas para o público, cortando o sinal do streaming nem exibindo durante o programa ao vivo. É verdade. Isso acontece, realmente. Daqui ninguém tá falando que não. Até as brigas, até a briga foi passada só uma parte depois. Nem passou no Play Plus a briga inteira, se referindo à briga entre Love e Sasha. Em que o ex-jogador pegou um chinelo para ameaçar o ator. Não foi passado a briga inteira no ao vivo, disse a Fernanda. E, verdade, concordo, não foi. Entendeu? O Play Plus, eu acho que erra muito em não deixar tudo liberadão ali no streaming. Ah, mas é para ter conteúdo no ao vivo. Pô, gente, mostra tudo para a gente ali e mostra depois a edição à noite. É uma estratégia de marketing e tal, só que eu não sei até que ponto ela é uma estratégia justa, porque a gente assina o 24 horas, e nem até que ponto é uma estratégia inteligente. Porque se a gente for comparar com a Globo, que tem o maior reality, que é o BBB, eles mostram tudo. O Big Brother não tem corte no 24 horas ali, entendeu? Eles mostram, assim, muito raramente, assim, às vezes uma câmera podia mostrar uma coisa, mas nem se compara com o tanto de corte que tem com a Record. Quando o negócio está pegando fogo na Record, eles já cortam de propósito. No BBB já não é assim. No BBB, uma coisa ou outra pode passar despercebido, principalmente no início, que a gente está falando de 25 pessoas numa casa, e aí tem duas conversando aqui, duas ali, três ali. É mais de 24 horas de conteúdo por dia, né? Porque muita gente falando ao mesmo tempo. Então, realmente, fica difícil. Mas aí, beleza, uma coisa ou outra perder. Só que a Record, na hora que o trem está pegando fogo, não está exibindo. É isso, essa que é a minha crítica ali. Acontecia de ter brigas todos os dias, e eu não sei se estava sendo gravado. Eu comecei a ficar com essa paranoia na minha cabeça, disse ela. Ela continua e explica que os embates com Sasha eram motivados por provocações do ator e não entendia o sentido do público salvá-los seguidas vezes. O Sasha foi para a roça três vezes e voltou. Não é possível que não estava mostrando o que ele estava fazendo. Ninguém é louco de ir para cima do cara à toa. Ninguém está perseguindo o cara à toa. Apesar que nem perseguição é. Falando que não é perseguição. Segundo a reflexão de Fernanda, Sidney Sampaio tem uma personalidade centrada e controlada. É, a gente viu. A gente tem visto aqui. Mas que acabou perdendo o controle em um bate-boca com o Sasha. Achei que o pessoal da casa ia perceber quando o Sidney perdeu o controle. A gente percebeu. Só que, gente, eles estão falando, cara. Essa é a narrativa da Fernanda aqui. É como se... Não, que o Sasha não tenha os erros dele, tá, gente? Não estou falando que o Sasha não tenha os erros dele. Quem está acompanhando aqui o canal direitinho sabe as várias críticas que eu já fiz e faço diariamente aqui ao Sasha. Só que o que acontece, gente, é assim, é um absurdo tão grande a maneira como eles estão entregando esse prêmio para o Sasha. Na minha visão, é uma burrice gigantesca a maneira como eles estão entregando. No meu entendimento, eles estão entregando o prêmio ali para o Sasha. Então, o Sasha é um cara que aponta, que grita, que faz tudo. Só que o Play Plus não está mostrando nada disso. Porque nos últimos tempos, gente, o Sasha está na dele. E a galera está gritando com ele de uma forma absurda. Ele, inclusive, foi acordado na treta da chinelada ali que o Zelov ameaçou. O Sasha estava dormindo. E não é nem que eu quero defender o Sasha aqui, não, gente. É fato. O cara estava dormindo. O Zelov acordou o cara para tratar com ele. Então, eu não estou conseguindo ver essa violência toda que a galera está falando que está tendo do Sasha que eles estão rebatendo. E eu detesto ter que defender o Sasha aqui porque eu já falei que ele é falso, que ele é manipulador, que ele é mau caráter, que ele está fazendo... Ele está sofrendo agora aquilo que ele fez lá no início contra o Zelov de falar de machismo, de falar tudo... Então, o Sasha, ele não é flor que se cheira. Eu não curto o jogo do Sasha. Só que vamos ser justos aqui. O cara não encostou na mulher. Ele não empurrou ela desse jeito que ela está falando, que ela empurrou a Babi, que viu assim ele empurrando. Aí todo mundo chamando de machista. A Fernanda até aplaudindo. Aquele que empurra mulheres por trás. A Babi chegando para ele falando... O que você faz com as novinhas lá de 20 anos lá fora que você fica? Você empurra ela? Ela? Você joga no chão? Ela falou isso no ouvido dele. Você joga elas no chão? E o Sidney provocando o Sasha ali, tanto na treta do requeijão, que ele passou uma vergonha gigantesca ontem, tentando justificar isso. Era melhor não ter falado nada sobre o requeijão, né? Do que ter feito o que ele fez ontem, o Sidney. E ainda depois, é, o Sasha quer mandar onde que eu sento. Porque o Sidney está implicando, ele fica sentado do lado do Sasha. O ombrinho, encostando o ombrinho. O Sasha até pede uma licença ali. Cara, vocês estão entregando o prêmio para o cara, assim, de bandeja, burros. Entende? Então, até o Sidney... Pensei que o público ia perceber quando o Sidney perdeu o controle. A gente está percebendo o Sidney perder o controle. A gente não está conseguindo ver que o Sasha é dissimulado, é falso. Tudo isso eu concordo. Só que não está sendo proporcional. Essa que é a questão. Não está sendo proporcional. E ainda depois daquele pito da Galisteu ontem, a Galisteu ontem detonou a Vanessa quando ela começou a falar. Nem deixou a Vanessa falar que ela começou a falar sobre... Ah, que a Fernanda foi empurrada e a Babi viu. Mulher! A Galisteu já tinha falado antes que não tinha acontecido nada. No domingo, para vocês. E aí vem a Vanessa, burra, e começa a repetir isso no ao vivo. Você nem viu. E a apresentadora do programa já falou que não aconteceu. Aí, bem feito. Levou um esporro ontem da Galisteu. Gigantesco. A Galisteu chegou falando. O público está vendo. O público deve estar julgando vocês por vocês estarem nos julgando. Vocês estão falando que a gente não está fazendo o que tem que ser feito? Gente, onde já se viu um homem empurrar uma mulher, agredir uma mulher e não ser expulso de um reality? Isso não tem como a Record manter isso, segurar isso, gente. Esconder isso da maneira que eles estão ali dentro. E o Zelov e a Babi ontem à noite voltaram a falar. Depois da Galisteu ter dado aqueles porro neles lá todo, a Babi chegou lá e falou assim. Não, eu vi quando lá fora eu chegar lá fora. Vou ver o vídeo e vou falar. Ahá! Aí, ó. Aqui. Meu Deus, Babi. Gente, falta o quê? Falta o quê? Mas tem que ser muito idiota mesmo. Não tem outra palavra, não. Sobre a briga do Sacha, a Fernanda falando lá no canal da Débora, hein? Eles, que é a Record, mostraram só de um ângulo, sendo que tem câmera para todo lado. Ela reafirma ter sentido a mão do ator a empurrando e que Babi disse ter visto a mão de Sacha nela. Dentro do reality, a Spaniquete continua com seu discurso de ter visto o rival agredindo a amiga, né? A Spaniquete e Babi continuam falando que viu, né? E a, meu Deus, a Fernanda sendo empurrada e a Fernanda aqui falando aqui que realmente não... Eu acho que a Record podia ter mostrado outro ângulo, sim, daquele momento ali para a gente. Para a gente, não para eles, claro. Para a gente aqui fora, acho que a Record podia ter mostrado outro ângulo para a gente ter mais certeza ainda. Mas não foi, não foi daquilo, gente. A gente realmente não dava para ver uma mão do Sacha ali. A briga era toda outra ali. Estava todo mundo junto, era um empurra-purra do caramba. Então não tinha como, não tem como, né? É claro que na hora do empurra-purra a galera vai acabar se encostando. Ontem o Juninho não falou ao vivo lá do Gui que o Gui pega e abraça o Yuri? Isso ele faz mesmo, repara. Tira até uma casquinha do Yuri que eu já percebi. Ele abraça o Yuri e fica abrindo os cotovelos, sim. Aí o Juninho falou que já levou uma cotoveladinha de levezinho ali do Gui. Falando assim, toma cuidado com essa postura. Juninho falou isso ontem no programa, né? Aí o Gui falou que ele, sim, que ele abraça, que ele abraça assim o Yuri, mas que ele fica assim, mas que ele não fica dando, ele não faz esse movimento, não. Gente, a gente está falando de correria, de grito, de treta, de homem gritando e, sabe, peitando o outro. É uma louca correria, a galera tentando segurar. Não viu quando o Zach chutou o pé da mesa lá? A Gisele caiu no chão ali, as tretas acontecem, eles se juntam todos. É claro que vai ter um empurra-purra, alguma coisa do tipo ali. Não tem como. Se você não quer sofrer isso, na hora que tem a treta, você corre para longe da treta. Não vai para o meio da treta. Entendeu? Não tem como, gente, não ter um empurra-purra ali, alguma coisa. Agora, a agressão é diferente. É muito diferente. E a gente, assim, não é nem uma linha tênue. É bem distante. Você sabe quando você foi agredido ou quando você está no meio de um empurra-purra. E você, obviamente, vai levar um empurrão. Algo vai acontecer. O que é uma agressão? O que é um empurrão? O que é a sua integridade física ser colocada em risco? Pelo amor de Deus, gente. Sejamos minimamente coerentes, assim, né? Justos. Fernanda, hein? Tem muitas coisas ali que eu acho que não foi passada totalmente. Eu senti uma mão em mim e invalidaram tudo isso. Como você pode ver a minha reação? Não é de quem não sentiu nada. A gente viu que eu não estava sendo... A gente viu que eu não estava sendo exibido no Play Plus, que era para ser visto tudo em tempo real. Eu falei, vou desistir, vou sair. Porque se não está sendo transmitido tudo, a gente vai ficar aqui igual louca, igual pessoas doidas que estão perseguindo o cara. Prefiro sair do programa do que ser taxada lá fora como perseguidora. Fernanda diz que ficou sabendo que no meio de confusões, às vezes as câmeras cortavam para os animais, quartos vazios e outros ângulos para não exibir o que acontece. A gente sacou que a gente ia ser o vilão da história se continuasse lá. Disse a Fernanda. Ah, calma aí, Fernanda. Ai, gente. Viu que não estava... Foi por ver... Ela não vai admitir nunca, gente. Ela não vai admitir nunca. Eu acho que não foi passado e não vi nenhum recorte até hoje. É que várias outras pessoas também iam desistir. Revela. E diz que o grupinho se reuniu e conversou sobre desistir juntos, o que incluiu nomes como Zé Love, Flora e Camila. Tá aí, então, Fernanda, batendo nessa tecla, falando de novo ainda sobre isso e tudo mais. Falando que sim, foi agredida. Quero saber a opinião de vocês aí no bate-papo. Hoje, às 10 da noite, a gente tá de volta, hein? Ao vivo. Todo dia tem live 1 da tarde e 10 da noite aqui no canal. Estejam aqui com a gente, tá? Um beijo. Até a próxima live. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.